A visita presencial de familiares de detentos continua suspensa nas unidades prisionais de Mato Grosso do Sul. A medida impacta diretamente na Penitenciária Masculina de Segurança Média e no estabelecimento penal feminino de Três Lagoas. Mais uma vez, a AGP emprorrogou a suspensão de visitas presenciais nas unidades penais de regime fechado de Mato Grosso do Sul. O novo prazo foi publicado no Diário Oficial do Estado de ontem e vale para até o dia 11 deste mês. A medida é em decorrência do período crítico que muitos municípios de Mato Grosso do Sul vêm enfrentando em relação aos casos, internações e mortes provocadas pela Covid. A opção nesse caso é a utilização das visitas sociais virtuais que foram implantadas em abril do ano passado. A alternativa prioriza o contato familiar durante o cumprimento de pena. Até o mês de fevereiro deste ano, foram realizadas 8.306 visitas virtuais em todo o Estado de Mato Grosso do Sul. Também estão interrompidas as atividades de assistência religiosa e ações das instituições cadastradas. A suspensão atende diretrizes do Ministério da Saúde, do Departamento Penitenciário Nacional e a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que alega o quanto a população em situação de encarceramento está vulnerável à transmissão viral. É importante lembrar que em casos de suspeita da doença, o interno recebe atendimento médico e é isolado. As testagens em massa também vêm sendo realizadas, assim como o acompanhamento do quadro de saúde dos internos que contraíram a Covid-19.